E depois de falar com o papai através de uma chamada de vídeo, o nosso Leozinho acabou tendo uma crise de ansiedade. Já já todos os detalhes e como a família conseguiu controlar essa situação, antes aproveite para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar a sua curtida e o seu comentário para o nosso Leozinho. Desde já o nosso muito obrigado por você estar sempre com a gente nessa. E enquanto o papai descansava em um hotel aguardando para fazer mais um show, o sertanejo Murilo Ruf não resistiu à saudade e fez uma ligação de vídeo para o nosso Leozinho, que ficou muito feliz e contou todas as novidades para o papai. Porém, na hora de desligar o telefone, Leozinho ficou ansioso querendo que Murilo viesse embora para casa para buscá-lo. E para não ver o amado netinho aos prantos, dona Ruth Dias e o esposo David levaram o Leozinho para jogar tênis na quadra. E o resultado você confere a partir de agora. Assista até o final. Deixa sua curtida e o seu comentário dizendo o que você achou da atitude dos avós ao distrair o nosso Leozinho. Se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha-te. Vejo em breve no próximo vídeo.